Salve galera, mais um vídeo aí do Grupo Amizacarte. Esse vídeo aí é desesperado, vamos dizer assim, desde o ano passado, foi uma corrida que nós fizemos em setembro do ano passado. E na verdade eu não vou colocar a corrida toda, vou colocar só o principal momento aí que foi o acidente do meu pai logo depois da largada e foi um acidente feio, por sorte ninguém se machucou, na verdade ele machucou o joelho, mas foi só um arranhão e ele também só foi sentido depois, na hora ele não sentiu nada. Mas ele fez um qualify com esse kart aí número 7, não largou bem, largou lá atrás, teve uma série de problemas aí e vamos para a largada. teve que, foi posicionado errado, teve que colocar no lugar, aí do lado dele aí o jacaré, o cara que trabalha lá em Gofimirim, o cara gente pôr pra caramba, vai chamar meu pai de amor agora, a molha, gente finíssima, esse cara é o mais bacana lá desse kart, amigão nosso aí, e aí posicionou todo mundo e largou, aí foi para a largada e não largou bem, coisa que é difícil, meu pai sempre larga bem, aí largou na zona do tiroteio lá atrás no meio da confusão, tentou se colocar de alguma maneira e aí vai começar a confusão. O João roda lá atrás, eu não sei se ele tocou no Luís, ele roda e olha aí o que acontece. Meu pai levanta o kart do João, cara, com o João bem mais pesado que ele, quebra a frente do kart, você viu, meu pai quase cai fora do kart, chega a botar a mão no chão, e aí um abraço, ele volta, ele consegue voltar, aí o rapu menino vem correndo aqui, ele fala não, tá tudo bem, volta, consegue voltar para a pista, e aí vai embora, dá continuidade na corrida, só que esse kart aí já era, ele sai ainda tenta andar, tenta passar o marcão aí e tal, tentou andar, mas esse kart já era, ele quebrou alguma peça ali no motor, eu esqueci agora, meu pai me falou qual foi, mas eu esqueci, teve um problema mecânico por causa dessa batida, e aí, depois dessa curva aí ele já começa a falhar, começa a falhar, 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 perder rendimento, ele vai ficando, vai ficando, vai se arrastando e o pessoal passa por ele e tal, e ele para ali no canto da pista e abandona, acaba abandonando. Na verdade, como eu falei, eu não botei a corrida toda, ele abandonou a corrida, pegou um kart depois do número 22, e só brincou, né, infelizmente ele perdeu algumas voltas aí, demorou para caramba, aí eu dei um corte, demorou para caramba aí, o menino tentou consertar, não deu, aí ele pegou outro kart praticamente só para brincar, para terminar. Mas foi isso, foi isso aí que aconteceu, é, a galera estava esperando esse vídeo aí, e tá aí, foi o acidente que aconteceu com meu pai ano passado lá em Guapimirim. Beleza? Então até o próximo vídeo, um abraço.